Olá, eu sou o Grúmer Daniel Dugan e hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês devem fazer a manutenção da sua tesoura aí dentro do seu centro de estética. Gente, é muito importante, antes mesmo de você começar a desmontar essa tesoura, se certificar de como ela é montada, tudo bem? Sendo assim, a gente começa desmontando essa tesoura todinha, parte por parte. E começo aí com uma escovinha, limpando e tirando todo o excesso de pelo dessa tesoura, item por item. Gente, você vai perceber que ao desmontar essa tesoura, entre as lâminas cortantes, fica muito acúmulo de pelo. E isso aí danifica num corte preciso, na durabilidade da sua tesoura, no teu trabalho, no dia a dia, ok? Depois de limpar com a escovinha, eu venho aí com algodão e um óleo lubrificante, limpando aí peça por peça, parte por parte dessa tesoura. Gente, essa daí é uma tesoura reta da linha Premium da Propets. As minhas tesouras todas são da linha Premium da Propets. E olha, posso falar pra vocês? Nunca mandei elas pra afiação. Por quê? Eu faço essa manutenção pelo menos uma vez na semana. Isso aí ajuda muito na durabilidade da sua tesoura, tá? Ó, eu tô montando ela. Estou aí agora já finalizando essa montagem, fechando aí o pininho dela. E depois disso já vou alinhar o corte dela e ela tá pronta pro uso novamente, ó. Finalizei. Tô aí acertando o corte. Tchau. 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 Tchau.